Oi meninas, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a Alissa, ela é uma pessoa muito especial, a gente já conversa com ela há algumas semanas tentando trazer ela pra esse podcast e ela veio de Curitiba aqui pra conversar com a gente, da João da Beleza. Hoje quem acompanha esse papo comigo é o Johan, a gente conversou e eu mostrei ele pra vocês, eu apresentei ele aqui no nosso último vídeo que foi o primeiro podcast com a Mari Verdili, ele tá subindo no dia dessa gravação, então a gente vai colocar ele no ar já já e Johan e aí, tudo bem? Tá tranquilo? E aí beleza, tranquilo hoje, trocamos de lugar cara? Trocamos, e hoje é sábado. E hoje é sábado, não é domingo tá gente? A gente tá mudando, tá melhorando, cada dia daqui a pouco a gente faz de sexta. Tudo bom Alissa? Tudo bem. É um prazer ter você aqui, esse projeto é novo. A gente contratou a Carla, ela é a pessoa que tá fazendo todas as partes de levantamento de conteúdo, trazendo pessoas que fazem sentido com o que a gente tá buscando de conversa, que tem uma motivação e tem um objetivo ali na área de leste diferente. Certo. Que pra ser igual já tem um monte. Legal? E aí, foi tranquila a viagem? Foi tranquila. Eu quero primeiro agradecer aqui, né, pelo convite aqui de estar aqui com vocês, passando um pouco da minha experiência aí, né, ao longo desses mais de 11 anos aí, mas é isso aí, obrigada. Obrigada por estar aqui, tô super honrada. 11 anos de trajetória já? Isso, é isso aí. Uma pergunta, a gente tem de João da Beleza mais ou menos 2 anos e pouco, tá? Temos uma outra marca que já é fomentada há mais ou menos 5 anos, há 11 anos atrás era tudo mato. Como que foi esse início aí de Leste Designer, precursor aí nesse mundo, porque bem provavelmente não tinha essa galera aí. É, não existia, não existia praticamente nada, né? Era algo assim que eu posso te dizer que foi fácil. Por quê? Porque a gente não tinha técnica, a gente não tinha conhecimento nenhum. Então, eu iniciei nessa área, assim, com algo que era a minha experiência dia após dia com uma cliente. Então, ela se tornou, assim, um pouco de cobaia, mas foi algo que foi crescendo de uma maneira que eu não imaginava, né? Quem iniciou tudo foi a minha mãe, então ela saiu da área de... ela era gerente de uma loja, aí viu que poderia estar fazendo algo na beleza que ela gosta muito. Então, assim, começou e 3 meses depois meu pai viu a oportunidade de eu iniciar, né? A gente vai comentar até sobre a minha formação. Eu sou engenheira ambiental, então é algo que eu não sabia ainda o que fazer. Eu tava estudando pra concurso, tinha acabado de me informar e nesse momento ali eu tava só mexendo nas redes sociais, vendo o que poderia ser bacana pra minha mãe e começou a trazer muitas clientes. Porque o Facebook, na época, ali, 11 anos atrás, era muito poderoso. Você não precisava colocar dinheiro nenhum. Nenhum real já dava diferença. Nenhum. Então, nossa, foi uma coisa, assim, surreal. Qual a sua formação, de verdade? Você se formou como engenheira ambiental? Isso. E o que te motivou nisso? Que, putz, é uma escolha, sei lá, com uns 18, 17 anos, de escolher uma profissão, escolher engenharia ambiental e depois ter essa troca repentina aí pra cílios é complexo, né? Nossa, é totalmente diferente, né? Então, assim, eu, na verdade, pra ser bem sincera, eu ainda não sabia o que fazer, né? Porque eu nunca tinha trabalhado, então eu não tinha noção de algo de escritório, algo mais prático, então eu não sabia o que fazer exatamente. Aí, assim, o meu pai, né? Como os pais, eles sempre querem o melhor pra gente e ele sempre teve um sonho de ser engenheiro. Ele é administrador de empresas, então ele falou assim, olha, Alice, eu acho que poderia ser bacana você fazer a parte de engenharia, né? Pela imagem que um engenheiro passa e principalmente... A tríplice, né? Aham, exatamente. E a parte, assim, de... A parte ambiental é algo que tá crescendo cada vez mais. Então eu acho que seria bacana, né? Você fazer essa área que eu acho que vai dar tudo certo. Então, assim, eu acabei topando, né? Foi algo, assim, que foi da questão do meu pai, né? Uma indicação dele. Concluir esse curso, mas, assim, eu vi que não era muito a minha cara, sabe? Mas ainda, assim, eu não sabia o que fazer. Mas, assim, comecei, terminei, finalizei, fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e, então, daí comecei a ir pra uma outra, quem sabe, uma outra linha, né? Um outro caminho, às vezes, de empresa e mexer ali com, né? O operacional ali da empresa. Mas, daí, finalizei tudo, comecei a estudar pra concurso público e foi que, quando a minha mãe começou, né? Então, ela iniciou, começou a dar muito certo, essa questão do Facebook. E, daí, depois de três meses, o meu pai, né? Chegou pra mim e falou, por que não, né? Por que você não começar também? A gente tá vendo que tá dando certo, né? Eu acho que poderia ser bacana. No começo foi bem difícil, porque, assim... E seu pai é totalmente versátil, né? Muito. Ele, na verdade, ele é bem visionário, sabe? Ele tenta pescar ali as coisas, ver o que pode dar certo. E, realmente, assim, foi algo muito bacana. Porque ninguém apostava nisso, né? Então, assim, como é algo muito no início, as pessoas ficam receosas. Pô, será que aqui no Brasil vai pegar isso? Será que vai dar certo? Será que as meninas vão querer manter? E foi... E Curitiba, 2011, foi fomentação ali. A Cláudia da Vermont... Exatamente. ...que vai acompanhar a gente. Teve ali, também, um vislumbre de potencial dessa área. E começaram, basicamente... Nossa, quase que juntas, né? Então, assim, eu conheço a Cláudia lá daquele início. Então, nós já iniciamos com os produtos dela. Eu não sei se, na época, a questão toda da legislação, da legal... Toda parte do negócio mesmo, né? Isso. Não tinha, né? Se não estava no Brasil, não tinha como ser nada regulado ainda, né? É, então... É porque estava iniciando muito, né? Então, estava bem no início. Então, era aquela coisa, assim, que... Nossa, nós crescemos juntas. Então, hoje a gente tem, né? Um vínculo muito legal, assim, por todo esse início, né? Que foi quando eu comecei e ela também começou. E desse... De 2011 pra cá, qual foi o momento, a abertura do estúdio? Foi nesse início mesmo? Foi antes de começar a atender? Não. Ele... O estúdio, ele foi depois de uns três anos. Então, a gente iniciou em casa, na casa dos meus pais. Então, a gente fazia atendimentos lá, né? Então, começou a vir muita gente. Quando a gente se deparou, assim, com... Né? Um pouco, assim, a privacidade, mas também algo que meio suspeito, sabe? Então, isso daí acabou ficando. Era algo novo e ainda home. Era tudo novo. É. Hoje a galera está atendendo bastante rodomiciliar, né? Tá. Mas já é... Hoje acho que é muito mais fácil, né? Porque todo mundo já conhece. Sim. Todo mundo já tem um pré ali desse início. É uma forma da profissional ela entrar no mercado, né? Sim. Então, assim, é algo que se a gente tem um pouco de insegurança, será que vai dar certo? Né? Então, ela começa ou atender na sua casa, na sua própria casa, ou ela vai até a casa das pessoas, né? Sim. E eu... Tem muita... Tem uma galera também que começa indo pra salão, né? Fazendo... Alugando ali um co-working da beleza em salões grandes e atendendo essa galera. Isso. Isso também é uma forma. Exatamente. O pessoal está começando... Algumas pessoas estão começando dessa forma. Hoje você está com quantos estúdios? Eu tenho o meu estúdio, né? Então, assim, a gente também iniciou a parte de franquias. Então, a gente tem algumas franquias espalhadas pelo Brasil. João Pessoa, Rio de Janeiro, Guarulhos... Ah, o negócio... Eu não sei, essa parte eu não sabia. Esse negócio ficou... Ficou grande. Ficou bonito. Ficou grande, é. Na verdade, era um sonho do meu pai, né? Meu pai sempre, assim, pensou em fazer algo, assim, voltado nessa questão de franquias, porque ele achava que a técnica japonesa, enfim, toda aquela estrutura, assim, né? Ele poderia ser algo muito maior. Então, foi aí que a gente começou, assim, no início da pandemia, a gente começou a venda de franquias. Então, nós temos essas unidades, né? Em ativo. Mas é isso. Você ainda atende? Eu atendo. Sério? Eu atendo. Eu faço seis, sete atendimentos por dia. Então, assim... Ah, que... Putz! É. É algo assim que... Sabe que... E ainda, desculpa te interromper, e ainda arruma tempo pra desenvolver produto? Pois é. Então, mas na verdade, isso é uma consequência. A partir do momento que você continua fazendo, e quando você começa a dar aula, você percebe as dificuldades das pessoas. Às vezes, a dificuldade minha, dela, não é minha. Então, por isso que até então eu não conseguia desenvolver alguma coisa. Quando a gente percebe que o problema tá ali, a gente começa a pensar, opa, eu tô atendendo, tô conseguindo ver o que que eu posso melhorar ali. Sim. E de verdade, eu vou te dar os parabéns, porque eu vejo uma galera... É lógico. Eu estou dentro do mercado, eu trabalho com last designers, não sou aplicador, mas eu conheço o processo. E eu vejo muita gente que fomenta curso, que fomenta produto, que fomenta bastante coisa, e a pessoa para de atender. E eu acho que é o primeiro erro, porque se você... Beleza, você atendeu dez anos, você sabe o que acontece, só que você não sabe o que acontece amanhã. Você não sabe o novo produto que entrou no mercado, se ele é bom, se ele é ruim, se você não tá em vivência com a cliente. Então eu acho que estar em contato ali, isso é maravilhoso. Então agora eu quero te falar, sabe o porquê que isso pode acontecer? Porque assim, o nosso trabalho é um trabalho muito desgastante, né? Então assim, a pessoa ela percebe que se ela prolongar muito, às vezes sem uma condição muito adequada, ela vai acabar tendo muitas dores e a pessoa ela não vai conseguir ficar por muito tempo. Então isso é um caminho também de muitas profissionais. De partir para a área do curso. É, para a área de cursos, porque é muito mais fácil, né? Você não vai ficar ali desgastando, o teu corpo ele não se desgasta, né? Claro que você fica ali entre uma aluna e outra. Você coloca outras coisas em jogo. Sim. Você sai do seu físico e coloca o mental, coloca dinheiro, coloca outra área para rodar. Os sacrifícios são outros, mas quando a gente percebe que a dor física ela é muito maior, ela começa a ver caminhos diferentes. Opa, eu posso seguir esse caminho, né, da parte do ensinamento educacional, né? Para que eu repasse tudo que eu tenho e eu não tenha esse desgaste físico, né? A gente, vou contar uma coisa para vocês. A gente conversou isso nessas semanas que a gente está conversando antes dela vir para São Paulo e a respeito dessa ideia. Elissa, você conversou com a gente, mostrou o que acontece no dia a dia da Leste e o que você mostrou de produto, você trouxe inovação para que isso não aconteça. Então, que a pessoa, que a Leste Designer não tenha essa pausa desse período ou que ela não pare de atender por um desgaste físico e me explica um pouco aí o que você colocou dos projetos para que isso melhore no dia a dia. Então, assim, o meu primeiro desenvolvimento foi vendo uma colaboradora fazendo, né? E eu percebi que ela utilizava aquele batoquezinho de anel. Então, aquilo não estava muito bacana na parte, assim, quando ela passava ou mergulhava o fio na cola, ela fazia um movimento de rotação aqui onde podia cair, enfim. Eu pensei assim, poxa, eu acho que poderia ser bacana se eu colocasse num lugar fixo. E foi aí que começou o meu desenvolvimento. Então, isso há mais ou menos uns sete anos atrás, né? Então, eu comecei a perceber essa necessidade e vi que poderia ser muito bacana. Apesar do meu suporte de cola, ele está muito acoplado, assim, bem próximo dos olhos, ele não tem nenhum risco de cair. A não ser que a profissional, ela derrube a pinça, né? Mas, diferente disso, ele não tem perigo. Mas eu vejo algumas Lestes aplicando e tem uma galera que usa Petra Jade, tem uma galera que usa batoque, tem vários processos que elas aplicam a cola. Eu vi uma técnica da Mari e eu achei muito interessante, que é a técnica do micropore. Ela coloca uma gotinha mínima, que aquilo não tem nem como respingar, porque é uma micro gota quase, ela aplica ali, acabou, ela vem, coloca mais uma, consegue fazer toda a parte de fã e tudo mais. Isso, acho que não, isso inibiria o problema de ter um, derramar cola por conta da pinça ou não. Isso, ele, acredito que ele não tenha, né? Essa possibilidade de cair, derramar, escorrer. Mas, eu acho que a questão, às vezes, até de um desperdício menor, né? Do produto. É, o meu, no meu caso, né? O seu pote de cola, ele pode proporcionar esse desperdício menor. Mas, às vezes, se a gente pensar que é uma gotinha muito pouca, às vezes a umidade e a temperatura, ela não está a favor disso. Ele pode ser que você tenha que colocar mais cola ali, né? Durante, ao longo do seu procedimento. Então, isso se torna tanto um desperdício de material, quanto também um tempo a mais de procedimento, né? Essa parte de pensar no cuidado da Leste, no bem-estar, nas questões do processo em si, veio dessa área da segurança do trabalho? Um pouco disso, você acredita? Olha, eu acho que um pouco, mas, assim, é minha consciência corporal mesmo, sabe? Eu percebi, assim, que, enfim, eu fazia movimentos que muitas outras não faziam. Aí, assim, isso surgiu há pouquíssimo tempo atrás. Aqui a gente está conversando e há duas semanas atrás, antes do carnaval, eu decidi fazer um movimento, né? Criar um movimento Leste Sem Dor. Então, eu percebi que muitas pessoas falavam, olha, eu estou com dor aqui. Por quê? Eu defendo muito essa questão da agilidade, mas essa torção de pulso, quando a gente foca em volume russo, numa montagem de fens, no dedo, na técnica do dedo, isso vai, pode gerar uma, né? Um futuro, um desgaste da articulação. Então, foi aí que eu comecei a perceber que as meninas falavam, nossa, eu preciso trocar a forma com que eu faço, porque está doendo muito o meu pulso. Então, eu vi, opa, peraí, então eu acho que tem muita demanda de menina com muitas dores, e eu não tenho, eu já atendo há mais de 10 anos. Então, eu percebi, eu falei assim, não, eu vou criar um movimento, eu vou ver o que que esse movimento dá. Lembra que a gente estava conversando sobre a questão de, ah, a gente fica com aquele projeto todo redondinho, a gente quer colocar da estática, quando tu estiver pronto? Não acontece. Então, eu falei assim, não, eu vou, né, gerar esse movimento e ver qual que é a demanda e a necessidade dessas profissionais. E foi aí que começou, vir muitas lestes pra, nossa, eu estou com dor aqui, eu tenho dor na coluna, eu tenho dor no meu ombro, braço, mão, punho. Então, eu falei, caramba, isso é muito bacana, eu posso colocar muita informação pra elas, porque, né, é experiência própria. Então, foi aí que começou essa parte focada em agilidade, mas uma leste sem dor é uma leste ágil. Então, é isso que eu caminho. Eu acho que a galera, a galera que atende home tem, acho que tem os maiores problemas de ergonomia que o pessoal que atende no seu próprio estúdio. Nossa, demais. Então, a pessoa já começa fazendo errado. Uhum. Até o ponto que você já não consegue mais atender. Hoje, com o movimento, você sentiu que tem uma galera que deixou de atender por dores? Existe isso? Nossa, demais. Sério? Assim, tem muitas meninas, assim, que ou estão pensando em desistir, né, de atendimentos, ou pelo menos diminuir os atendimentos. E o atendimento de leste, ele é um, ele é, ele é complexo, porque você tem atendimento de no mínimo uma hora, e de numa média de duas a duas horas e meia. Duas horas e meia ou mais, porque você tem que chegar no ambiente, você tem toda a parte de aguardar a cliente se arrumar, você fazer toda a parte de cuidado inicial, limpeza pra começar a aplicação de duas horas. Então, é complexo, duas horas numa mesma posição, duas horas assim. É, e até assim, quem trabalha domicílio, qual que é a minha dica, né? Então, por exemplo, aqui quando a gente vê que, pensa que é uma cama aqui, né? Então, a cliente, ela tá deitada na cama, ao invés da pessoa se posicionar ali na cabeceira, por exemplo, a gente se posiciona na quina aqui, tá? Então, a gente abre a perna, né, um banquinho baixo e fica muito mais bem posicionada, ela consegue vir bem próximo da gente, que é isso que é uma das coisas que precisa acontecer pra você ter uma visão muito melhor. Então, assim, até com as tuas dores, o que que você pode fazer? O banco é, a cadeira, na verdade, tem que ser muito ideal pro teu atendimento. Então, você tem que regular ela em altura, isso depende muito da altura da tua maca, e você também precisa se movimentar. Então, o mocho que você consiga ir pra lá e pra cá é muito importante, né? Então, é um conjunto, a cadeira, a maca e a tua cliente. Então, a tua cliente, ela tem que estar bem posicionada. As minhas, elas ficam quase que no vãozinho da maca. Quase que de ponta cabeça. Mas é porque, pra mim, eu sei que eu vou entregar um bom trabalho e um trabalho muito mais rápido, né? Então, eu considero isso. Quando a profissional, ela fica pensando assim, Puxa vida, mas eu vou incomodar minha cliente. Ah, eu vou pedir pra ela vir um pouquinho mais pra cima. Mas não é o seu trabalho, é as suas costas que também vai ser prejudicada. Então, assim, pense que você vai entregar um trabalho muito melhor, né? Se você fizer todo esse ajuste. Uma cadeira, a gente tava conversando com uma outra Leste, uma cadeira dessa supriria o atendimento? Por que, minha pergunta? Porque, quando a gente tava comprando os mochos, aqueles mochos lá de trás, a gente tava, justamente, achando os melhores, procurando uma lista e tal, compramos o que a gente viu que o pessoal falava bem. Aí, eu perguntei pra ela, o que é melhor de atender? No mocho ou numa cadeira ergonômica como essa? Ela falou, ó, pra mim, é uma... é... Tanto faz. Porque o mocho depende, tem mocho muito desconfortável. Tem mocho duro, você fica muito reto, só que você não tem mobilidade. Ele falou, uma cadeira você consegue ir um pouco pra trás, no momento que você tá aguardando alguma coisa e voltar. O mocho, você já não consegue fazer isso. Qual que é a sua opinião a respeito de uma cadeira ergonômica? Ou um mocho ali específico pra isso? Bom, eu gosto do mocho, tá? Eu acho, assim, que tem pessoas que são maiores, que pode conseguir adaptar ali, colocar um estufado um pouco maior, né? Mas, assim, o sentido da parte do encosto, do mocho, ele é importante porque eu sempre falo, a posição de alívio. Às vezes, a gente não consegue ficar ereta todas as vezes. E, às vezes, tem profissionais que querem ficar nessa postura e usam aquela cinta, sabe? Aquilo lá é muito prejudicial. Eu não sei a parte física mesmo do que pode acontecer, mas eu vejo que o desgaste é muito grande. Eu já tentei. Então, eu posso dizer, né, que não recomendo. Eu sou bom pra você. É. Então, a parte de alívio, quando você tem aquele mocho, onde tem um encosto, eu sempre recomendo com encosto. Porque tem aquele mocho que é sela, né? Eles chamam de sela. Onde é só a parte do assento. Você não tem nada de encosto. Quando você não tem esse encosto, você não consegue fazer essa posição, sabe? Relaxar um pouco. Então, você precisa... Eu me mantenho um pouco relaxada, às vezes assim, mas sempre também encostando as minhas costas nessa... Não toda ela, né? No mocho. A gente não consegue também deitar assim. Mas eu sempre deixo uma partezinha assim acima, né? Do... Ali, um pouquinho abaixo das costas ali, pra eu sempre deixar essa posição de alívio, né? Que é uma posição de descanso. Questão de velocidade, tá? Estando ereto, você tem um... Eretro e confortável, você tem uma... Você tem mais mobilidade. E aí, você vê... A gente, nessas pesquisas, viu que você desenvolveu um produto pra agilidade. Não só de ergonomia, mas também de quem tem dificuldade pra fazer fun. E quem tem... E que demora muito pra fazer, por exemplo, uma técnica do volume russo. Então, como que funcionou isso? Da onde veio isso? E o porquê dessa inovação? Bom, o meu primeiro curso de volume russo foi, acho que em 2015. É... Assim, tava algo muito no início. Hoje existe uma técnica mais fácil. E que, na verdade, talvez 90% das lashes usam. Que é a técnica do dedo, né? Pra montar os fés. Na época não existia. Talvez eu poderia ser mais adepta a essa técnica. Pela dificuldade que me existiu na época. Mas, assim, as técnicas que me foram apresentadas, eu não tava conseguindo. Eu sou muito daquelas pessoas, assim, que falam, você não pode desistir. Você não pode desistir. Só que eu tava quase desistindo. Assim, eu não tava conseguindo aquele negócio. Então, assim, eu tava percebendo que... Eu pensei, puxa vida, o que eu posso fazer? Eu tenho as minhas meninas, as colaboradoras do estúdio. Eu acho que eu vou ensinar elas e vou ficar só com o clássico. Nossa, vai ser ótimo pra mim. Porque daí eu não vou precisar, né? Insistir numa coisa que eu não tô conseguindo. Só que, assim, na época eu já tinha, assim, alguns convites de jurada, de palestrante. Eu falei, poxa vida, eu tô gostando tanto dessa parte de repassar o meu conhecimento pras pessoas. Que eu pensei, assim, se eu parar, né? Não evoluir no volume russo, eu vou ficar pra trás. Eu não vou mais conseguir me destacar, né? Perante outros profissionais. Então, eu falei, não, eu tenho que criar um jeito. Então, eu pensei, poxa vida, o que que se dá a abertura do fan, né? É uma parte fina na parte de baixo, a abertura na parte de cima. E daí, começou o meu desenvolvimento, assim como os potes de cola. O desenvolvimento, ele não acontece, assim, da noite pro dia, né? É algo, assim, que levou mais ou menos uns seis meses, sete meses, até chegar na peça ideal pra mim. À medida que eu fui vendo as pessoas, as minhas colaboradoras, né? Desenvolvendo e tudo mais, eu fui fazendo adaptações. Até hoje, eu chego agora numa peça ideal, né? Entre aspas, que cada uma tem que adaptar também conforme a peça, né? Mas é algo que agora tá muito mais fácil, muito mais fácil pra mim também, né? Então, é isso. Foi esse meu desenvolvimento. Legal, eu vou pedir um favor pra você. Porque como o podcast a gente não consegue mostrar de perto o produto, você trouxe ele. Trouxe ele. Então, assim que a gente terminar, a gente faz um vídeo de review do produto pra mostrar pra galera que tem curiosidade sobre isso. Ah, legal, tá certo. Combinado. E hoje, você dá curso sobre isso? De como utilizar? Ou ele é simples e que não precisa? Não, ele precisa... Se a profissional, ela quer algo rápido, eu acredito que um acompanhamento, ele seria muito ideal, muito válido, né? Porque tem toda uma... São fatores que influenciam na abertura muito mais rápida. Então, o ângulo que você pega, o movimento que você faz, a pressão que você faz, a altura da pinça ali, no ponto de precisão certo. Então, são esses fatores que eu vou falar. Ó, você tem que fazer assim, assado, pra você conseguir ter, né? O resultado muito mais rápido. Então, por isso que a minha peça, ela sempre vem com o acompanhamento de como manuseá ela. Todo o processo, tanto essa, quanto o suporte de cola adaptado na pinça. O suporte de cola, ele não tem muito segredo, né? Mas é sempre importante assim, tem uma parte que ele é mais larga, outra não é tanto. Então, tem que saber em qual parte encaixar pra ter aquele... Pra ter uma segurança de que ele não vai escorrer, né? Dependendo da quantidade de adesivo que você colocar. E hoje você dá curso pra outras pessoas de técnicas também? Exato, eu dou curso da parte de volume russo, né? O clássico. Hoje esse problema sumiu. De 2015 pra cá, acabou. Exatamente. Quanto tempo hoje em dia, tipo, você faz um volume russo completo? Eu levo mais ou menos uma hora e meia, no máximo. Uma hora e meia. Se às vezes a cliente tem muitos cílios, é uma hora e quarenta e cinco. Mas geralmente meus atendimentos, eles são de uma hora e meia. A cada uma hora e meia. O clássico é mais ou menos uma hora, que eu levo. Nossa, é muito rápido, uma hora e meia. Legal. Eu queria... O legal de perguntar, qual aula você usa? Não sei se você pode falar isso. Posso. Essa é a minha pergunta. Porque existem mistificações de técnicas, de professoras e tudo mais. E há preferências. Então, acredito que quem assiste esse vídeo, provavelmente vai ser alunas de outras masters, que às vezes querem... Se espelham no seu trabalho, ele vai mudando um pouco a cabeça ali. Sim. Ou o produto e afim. Abre os olhos pra outras coisas. Com certeza. Bom, eu utilizo o HS16, né? Isso daí... Essa cola eu venho utilizando assim já há anos. Na verdade, acho que desde quando eu iniciei na área dos cílios. Antes era HS10. Depois foi, acho que... Evoluindo ali. Eu não sei quais são os números que foi. Hoje a gente tem Super Ultra, uma cola de iniciante. Então, ali de 5 a 8 segundos. HS10 de 2 a 4 segundos. Depende muito de umidade, fatores externos e tudo mais. HS16 de 1 a 2 segundos. E agora, HS17 de meio a 1 segundo. Essa eu quero testar. Na verdade, assim, qual que é a minha recomendação? Pra você que quer ser uma profissional rápida, não é assim você pegar uma cola de secagem rápida, né? É muito importante você saber trabalhar com essa cola. Com esse adesivo, né? Então, é algo que se você tentar fazer o procedimento no teu tempo. E você ter a secagem muito rápida. Você pode ter aquela falsa colagem e tudo mais. Então, você tem que entender qual que é o tempo do teu... Da tua aplicação. Onde você posiciona seu adesivo? Qual o tempo que você leva pra fazer a aplicação de fato, né? Eu sempre falo. A cola, quando você vai aplicar, você tem que mirar e aplicar. Você não tem que mirar e ficar lá tentando ajeitar. É mirou, aplicou. Se não, você tem que remover e colocar de novo. Porque isso pode afetar a questão de durabilidade, né? Então, isso é uma das questões de agilidade. Você entender qual cola dá certo pra você. Mas também, eu acredito muito que você seja adaptável à cola. Você também consegue se adaptar. O seu ambiente tem que ser adaptável. É um conjunto. É um conjunto, isso. O problema real, às vezes, é... Acredito que 10% do problema é a cola. Também eu concordo. 90% é profissional e ambiente. Exatamente. E o ambiente também é problema da profissional. Porque dá pra se alterar, né? Você dá pra ter um... E quais técnicas hoje você, no seu estúdio, coloca a venda ali? Qual que você aplica? Qual você mais fomenta no dia a dia da galera? Olha, eu acho que tá, assim, metade, 50% de clássico ainda. E 25% híbrido, 25% volume russo. Então, tá mais ou menos isso. Eu converso com algumas lestes e a galera não tá querendo mais tanto fio a fio. Fio a fio tá ficando um pouco de lado nessa brincadeira aí. Eu tô começando agora e eu ainda não aprendi a técnica do volume russo. É uma coisa, assim, que eu tô com muito medo de aprender porque eu acho muito difícil. Qual seria, tipo, uma dica pra iniciante nessa técnica que você daria? Tá, vamos lá. Primeiro, pra você não desistir, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, isso é uma das coisas que, né? Isso é claro se você tiver essa dedicação diária, né? E, assim, não adianta fazer no automático. Não adianta você pegar a tua pinça, pegar o fio e tentar abrir. Qual técnica que você tá tentando? Do chicote, do dedo? Eu... Do chicote. O chicote? Não, o volume russo, assim, eu não cheguei nem a aprender direito teórico, entendeu? Só que, pelo que eu vejo, assim, no geral, o volume russo é o que, assim, mais... Minha tia, ela foi fazer com uma leste que tava aprendendo. Aí, tipo, a mulher demorou, tipo, umas sete horas, entendeu? Então, tipo, eu fico... Meu Deus. É, não, mas é normal. É muita responsabilidade, né? Sete horas é uma pessoa deitada ali, você atendendo. Eu acho que, se eu fosse a cliente no momento, eu falo assim, acho que já deu, né? Deixa a metade mesmo, tá tudo certo, tá maravilhoso. Vamos colocar uns cílios desses aqui, ó, e tá tudo certo. Tá ótimo. Amanhã eu volto. É, isso aí, faz em etapas, né? Então, aí, tipo, eu aprendi o volume brasileiro até agora. E o fio a fio. A gente fez uma técnica que você cola um fio de cabelo ou um barbante no copo, e você tem que ficar acoplando, né? Nesse fio. Então, aí já foi, nossa, difícil. Foi difícil? O Y? É, mas assim, eu fui pegando o jeito, depois eu vi que era a cola o problema. Porque eu tava usando o Super Ultra, a Super Ultra, e eu acoplava direitinho, só que ele, pum, ele caía, entendeu? Tá. Porque eu não ficava segurando o tempo suficiente. Aí a Lari, a minha professora, ela mandou eu fazer com a HS10. Aí deu certo. Aí eu comecei a colar direitinho. Aí o volume brasileiro pra mim agora tá tranquilo. Tô treinando em casa numa cabeça de boneca, né? E tá tranquilo. Mas essa parte do volume russo, assim, pra mim... Assusta. É, dá uma assustada. Até porque assim, quando você pensa assim, poxa vida, eu demoro tanto aqui, eu já tenho dificuldade aqui. Imagina num volume russo, né? Então é algo realmente muito assustador. Mas é aquela coisa de muita prática e você ter a consciência. Então, por exemplo, eu tô fazendo aqui. O que que eu fiz agora? Nossa, deu certo. O que que eu fiz? A pressão da minha mão, o meu movimento, qual que foi o ângulo da minha mão. Então são vários fatores que vão influenciar. Não adianta você fazer algo automático, que você não vai evoluir, né? Então é aquela coisa. Nossa, aqui deu certo. O que que eu fiz pra dar certo? Então, essa é um pouco das minhas dicas, né? Pra você conseguir aí o dia que você tentar. Entendi. Hoje, fazendo vários atendimentos por dia. Tendo uma vida corrida a respeito de curso, empreendedorismo, administração. Quantas pessoas estão ali abaixo de você atendendo a galera? Atendendo, tenho seis colaboradoras, mas eu e minha mãe, né? Então nós somos em oito. Eu tenho mais duas, né? Duas meninas que eu tô treinando. Então a minha ideia, sim, é agora diminuir um pouco os meus atendimentos, né? Então eu acredito muito que eu permaneci um longo tempo comparado a muitos outros profissionais, né? Então mais de dez anos aí atendendo. Eu vi inúmeros motivos que me fizeram permanecer. Porém é algo assim, eu quero diminuir, mas não tentar, não parar, né? Não zerar isso. Não zerar, porque eu acho que é muito importante. Principalmente eu que tento analisar essa questão de melhorias, né? Eu acho que é muito importante. Uma vez que eu identifico ali o problema, eu vou ali nos meus atendimentos, ou o que que tá acontecendo ali, né? Que a aluna não tava conseguindo. Então eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que é muito difícil você ver isso de fora. Embora tenha os funcionários, mas muitas vezes o funcionário não passa a real situação, né? Se a gente tá muito longe do negócio, longe da técnica, eu acho que a gente fica um pouco de fora. É, não, eu acho que é super importante. Assim, eu fico mais tranquila que a minha mãe, ela sempre tá lá, né? Sua mãe é Lash também. Ela é. Uma excelente Lash? Ela que foi a pessoa que te ensinou? Ela foi a precursora. Na verdade, assim, ela iniciou, mas assim, aquela coisa que como tava muito no início, era algo que a gente não sabia muito, né? Então a gente foi aprendendo, aprendendo. Até que um dia ela fez os cílios em mim e aquela fita, porque antes não existia o pet, né? Então aquela fita incomodava tanto que eu falei assim, mãe, o que que você acha da gente fazer de olho aberto? E a gente foi fazer de olho aberto. Então assim, ela foi colar, caiu dentro do meu olho. Graças a Deus que caiu na minha lente. Então eu tirei a lente e daí ficou ali. Ficou ali, na lente. Tá lá até hoje, você devia ter moldurado. É, mas enfim, aí assim. Então a gente aprendeu com o tempo, né? Então foi isso. Uns anos atrás, ninguém sabia. Era fazer com o olho aberto. Imagina. Assim, existe ainda, né? Profissionais que fazem algo nesse sentido. Imagina sete horas, você fala, pisca agora, para de piscar. Impossível. E super perigoso, né? Arriscado. Então a gente vê muita coisa errada por aí. E eu acredito muito que passe 20 anos, 30 anos, isso não vai deixar de existir. Porque sempre tem aquela profissional que não quer investir no seu trabalho, né? Então isso que eu acho que é importante. Então para quem está começando, eu acho que é muito importante você entender quais são as necessidades e o que vai influenciar, né? Todo material que vai influenciar no teu bom resultado, né? Porque às vezes você compra uma maca errada ou algo assim, a gente não quer investir tanto porque não sabe. Mas se você tiver os equipamentos certos, aí vai dar certo, né? Você recomenda quantos passos de execução ali? Você faz primeiro uma asepsia do local, utiliza um primer, como que é o seu pré? Até chegar no momento de acoplar um fio? A minha higienização eu sempre peço para a cliente fazer na pia ali, tá? Então assim, às vezes a gente tem aquela insegurança de colocar aquele shampoozinho para fazer a higienização. Então assim, eu peço para ela fazer isso. Eu acredito que às vezes até me otimiza. Então elas chegam antes, faz a higienização, deita, faço isolamento, começo a fazer primeiro a remoção mecânica, né? Se for uma manutenção, faço a higienização com primer, aí seco e começo a fazer meu procedimento. Uma das coisas que me ajudam muito na otimização é a puxada de pálpebra é um pouco diferente. Então assim, quando você pensa que a linha dos cílios, elas, né? A câmera não vai pegar, né? Eu fazendo. Ela pega. A câmera pega mais ou menos essa região inteira. Então você pode ficar à vontade. Então assim, por exemplo, quando você pensa que a linha dos cílios, elas estão aqui, né? Você só puxa a pálpebra para cima. Ele vai te dar um resultado. Se você puxa a pálpebra para as laterais e para cima, você consegue abrir a linha dos cílios. Isso facilitando na hora do isolamento. Então assim, eu tive alguns feedbacks, né? No meu Instagram, que eu repasso muitas, muitas informações ali. Então de agilidade, né? Focada na agilidade. Então quando você faz essa abertura, o teu isolamento é muito mais rápido, né? Então além disso, ele pode evitar todos aqueles sticks, né? Que são retrabalhos, que é algo que demora, demanda mais tempo e leva para o procedimento, né? Muito mais demorado. Então é isso. É complicado, acho que para a iniciante, além... Uma pergunta que eu quero fazer para você é como conseguir mais clientes. Eu sei que em 2011 você teve uma facilidade, não que aquilo foi fácil, mas que você teve um benefício ali do Facebook estar entregando melhor as publicações e tudo mais, não ser uma coisa tão ferrenha. Mas eu, nisso que você está me falando, uma coisa que me surgiu agora, que eu acho que deve ser uma dificuldade muito grande para a iniciante, até uma pessoa que está um pouquinho mais avançada, é de conseguir validar o tempo dela. Por que eu digo isso? Por exemplo, eu pego uma cliente difícil hoje. Vamos supor, ela tem muitos cílios, eu preciso fazer um trabalho um pouco mais tenso, só que daqui duas horas eu marquei outra pessoa. É complexo, né? Porque como que eu faço essa otimização do tempo para que aquilo ocorra em duas horas e eu não deixo esse serviço a fazer, eu deixo uma menina esperando mais uma hora no meu estúdio, o deslocamento e afim. Como que lida com isso? Inicialmente, o que você dá de capacidade? Então assim, eu acho assim, que quando a gente trabalha com pressão, as coisas não acontecem. Então, eu mesma, por exemplo, se eu tenho um atendimento de uma hora no clássico, eu coloco uma hora e meia, né? Claro que quando o volume russo eu faço no máximo uma hora e meia, mas assim eu deixo a minha agenda. Então assim, quando você tem um tempo de descanso, ou enfim, às vezes um imprevisto da cliente, algo que, poxa, eu estou iniciando, eu não sei quanto tempo que eu vou levar, não sei o que eu vou me deparar ali na hora do procedimento. Então, o meu conselho, se você demorar três horas, coloca três horas e meia, coloca quatro horas. Porque se você for trabalhar com um tempo ali estimado de duas horas, ou, nossa, a minha próxima cliente é três horas, eu levo três horas, você, a tua pressão, né, vai existir, o teu psicológico vai ser abalado e você vai entregar um negócio com não tanta qualidade. Então, essa é a minha recomendação, né? Para quem está iniciando, coloca um tempo muito maior aí. É isso, além, a pressão ainda vai inferir em outros problemas, né? Aquilo que a gente já falou no início. Fazer de qualquer jeito, trazer a postura errada, fazer deslocamentos e coisas que a gente vai ter problema futuro. E no começo, isso vai passar abatido. É, isso aí. Dica para a galera que está começando, então, ter esse desempenho fomentado. E eu queria agora falar, trazer um pouco essa conversa mais para perto, sair um pouco da área profissional. 11 anos, não, desde 2011, trabalhando com isso. O que você conquistou? O que o Last Designer trouxe para você na sua vida pessoal? O que mudou de 2011 para cá? Conta um pouco para a gente. Então, vamos lá. Na verdade, essa parte até me emociona. Que legal. Isso é bonito. Você falando, eu já começo a chorar. Então, vamos lá. É que muda uma vida, né? Você faz a escola e uma faculdade. Embora tenha a ajuda de escolha do seu pai. Mas, querendo ou não, aquilo ali são 5 anos que vira a sua vida. Mais uma especialização. Mais um ano, dois anos. Com certeza. E você fala assim, quer saber? Já para lá, vamos fazer Last. Isso aí tem que ser benéfico, né? Exatamente. Vou comprar um pouquinho. Não, vim à vontade. Isso eu não vou cortar. Isso ficou bonito. Ai, ai. Vamos lá. Não, pode ficar a vontade. Vamos lá, claro. Pretece um pouco de água? Vamos lá. Terminou ali. Vamos lá. Ah, perfeito. Pode tirar aí. Vamos lá, Lissa. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente vai conseguir. Vamos conseguir. Como eu consegui na era dos cílios, eu vou conseguir para tirar. O pessoal tem que tirar de letra. Com certeza. Vou te falar um negócio. Até por... Quando a gente fala da nossa vida profissional, é difícil falar que ela não permeia a nossa vida pessoal. Nossa. É mais do que isso, né? O dia inteiro a gente está ali no nosso trabalho. A gente fala que... A gente... Eu já brinquei disso. Você... Há alguns anos atrás a gente vira eu-preendedor. Eu gostei desse termo. Não sei onde eu vi. Alguma galera está fomentando hoje ali muito em alta que é aquilo... É atividade de fazer tudo. Então, eu uso... Eu cuido do Instagram, eu cuido da aplicação, eu administro X funcionários, eu faço finanças, faço contabilidade, presto conta, pago boleto, eu faço tudo. Então, isso tem que ser um... É só vida. Você acorda com isso, você dorme com isso. Não, com certeza. E vida que segue. Pois é. É uma coisa assim que... Olha, eu de verdade assim, eu me descobri muito porque eu não imaginava. Primeiro que assim, eu não sou muito vaidosa, né? Aquela coisa que assim, né? Eu comecei a entrar na área, eu comecei a ver a necessidade e me transformou muito também como mulher. Mas assim, no sentido de você entender tudo que funciona, o que você precisa também pra você evoluir. Nossa Senhora, é uma coisa assim, é uma descoberta, né? Então, a partir disso, eu comecei a ver o retorno que isso me dava. Então, assim, eu comprei meu... Ai, meu Deus, que saco. Poxa vida. É bonita, é legal. Nada pra chorar. Nada pra chorar. Mas é legal, é legal porque emociona. E aí são conquistas, né? Sim, com certeza. É suor todo dia, são seis atendimentos, sei lá quantos atendimentos no final do ano aí. É um negócio que move a gente. Sim, com certeza. Até assim, uma das nossas conquistas mais próximas foi a casa na praia, né? Então, assim, eu sempre tive um sonho de ter uma casa na praia. E assim, eu comprei ano passado. Na verdade, faz um ano, né? Faz um ano que a gente comprou a casa na praia. Então, assim, o que me possibilitou foi os cílios. Isso que me possibilitou, então, ter o nosso apartamento, comprar o carro que eu sempre... Eu sou uma pessoa, assim, que amo o carro. Então, assim, meu Deus do céu. Até falei pras meninas ali, lestes, vejam o símbolo da Porsche. O símbolo da Porsche tem um monte de cílios, assim, parece que é o cílio. É esse carro que eu quero, é esse que é o carro. Eu quero esse. É esse, porque foi feito pra Leste. Pra Leste. Pra Leste. Então, assim, eu sou movida, assim, os bens materiais, eles são, na verdade, assim, como que eu posso dizer? O dinheiro, ele é o meio pra você conquistar todas as coisas, certo? Mas, assim, nossa, carro é uma coisa que me traz muita satisfação. É algo que eu gosto muito. E o bem material, ele é pra cada um de uma forma. Representa, né? É, e aquilo que te motiva. Pra você vai ser um carro, pro outro vai ser um computador, uma casa. Exatamente. Pra cada pessoa é uma coisa. E isso não pode deixar as outras pessoas, de momento nenhum, essa área de pergunta de vida pessoal, até pra galera, deixa isso desmotivar você, de forma alguma. Eu acho que tem que trazer isso pra gente engajar e ir pra frente, acho que é o... Não, com certeza, o sonho é pra cada uma, né? Então, assim, o que me traz a realização pode não trazer a realização pra você, né? Então, o que é bom pra mim, enfim... Não, é bom pros outros. Exatamente. Esse negócio de casa na praia é uma motivação de paulista e de paranaense. É? É, porque o pessoal de São Paulo adora você ter uma casa no campo. Agora, Curitiba, por não ter praia, o pessoal quer ir pra outras praias do Paraná ou pra Santa Catarina e assim por diante. Isso é muito legal. Pois é. Além de bens materiais ali na vida pessoal, a parte de estúdios que vocês foram atrás também é uma conquista pessoal gigantesca. Sim, com certeza. Viagens também, né? Então, assim, a gente viajou pro Japão, né? Pra fazer a especialização. Então, eu e minha mãe fizemos... Os seus pais são japoneses? São japoneses. Os dois. Aham. E daí, depois de um tempo, isso... Acho que faz uns quatro anos atrás também que a gente foi pra Coreia. Então, a gente foi ver a parte de fornecedores pra encaminhar isso pra franquia, né? Então, foi algo que essa que era a ideia. Então, assim, essa possibilidade de tanto o dinheiro te trazer essa possibilidade de viajar, né? Mas também de te abrir portas pra você ter esse conhecimento. Ir atrás de fornecedor, olha que coisa bacana, ver como que funciona, a fabricação, né? Então, é algo muito legal. Que eu jamais imaginaria. Não, é um... É... Você sai... Você sai da vida universitária. Você vai pra um negócio que tá começando. Sem fomentação nenhuma no mundo. No mundo não. E no Brasil, ninguém conhece. Aí, abraçar um monte de clientes. E agora, onze anos depois, aí muda toda uma vida. É, e tá desse jeito. Muita gente não acreditou, sabe? E eu acredito muito que se você tá caminhando nesse segmento dos cílios, acho que é muito importante, assim, você entender que é isso que você quer pra sua vida e não tá muito ouvidos, né? Pras pessoas. Porque, assim, poxa vida, eu tava iniciando e o meu irmão, ele via as pessoas entrando e saindo da nossa casa, né? Dos meus pais. E ele mesmo falava assim, Lissa, você realmente vai querer sair da parte de uma profissão que você se formou pra fazer isso, né? Ele falava isso, né? Então, são coisas assim que, poxa, a pessoa que tá bem próxima de você presencia e mesmo assim não acredita, né? Então, é super importante acreditar. É, tem que ir pra cima. Isso. E não é só o fio a fio, não é o volume russo, não é o volume brasileiro que vai parar. Não. Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Aham. Não é pra qualquer um. E sabe, Henrique, uma das coisas assim, essa profissão, eu acredito que seja uma das maiores que tem uma porcentagem maior de desistência. Por quê? Porque a nossa profissão, ela exige muito a parte de coordenação motora fina, né? Então, a profissional especializada em sobrancelha, ela tá acostumada só com a direita, com quem é destro, dominante. Então, ela faz o esquerdo, ela só usa pra puxar a pele, algo nesse sentido. Mas, a profissional dos cílios, ela precisa do dominante nas duas mãos, né? Então, por isso que a desistência, ela é muito maior. Que foi, ó. Isso, você já adota. Já me assustou mais ainda, gente. Por quê? Nessa parte, assim, de isolamento, é o que eu tava falando no último episódio. Meu, é uma coisa que é terror pra mim. É, né? É difícil porque eu sou destro, desde sempre, né? A coordenação motora tá em dia, mas a parte da habilidade com a mão esquerda... Sabe o que é isso? É consciência. Então, tudo que você tem consciência corporal, você consegue. Então, você tá prestando atenção aqui, mas agora você tem que fazer isso. Opa, peraí, eu tenho esse meu dedo. Eu tenho o dedão. Então, né? Você ter essa consciência, isso te ajuda. Claro que não é tudo, mas vai te ajudar, tá? Então, você ter consciência do que você tá fazendo ali. Nossa, eu tenho esse meu dedo. Nossa, eu tenho também esse meu dedo, né? Então, porque às vezes a gente tá muito focado naquele ponto ali. Eu tô olhando só a pinça, mas pensa que isso daqui é o prolongamento da sua pinça, né? Os teus dedos são prolongamento. Então, você vê ali, né? É algo, assim, que pode te ajudar, né? Ter uma consciência um pouco diferente. Hoje, pra você moldar uma equipe, aumentar futuramente, expandir mais o estúdio, qual é a maior dificuldade de encontrar uma galera pra trabalhar? Hoje, vocês pegam pessoas que já estão na área e trazem pra dentro do estúdio, ou vocês pegam pessoas que estão aspirando a virar uma Leste e incentiva e investe na condição acadêmica dela? Tá. Olha, eu não tenho uma resposta certa pra você, porque assim, eu vejo que é muito variado. Claro que uma pessoa que ela já é formada, ela já tem um conhecimento, ela vem com aqueles vícios que a gente já comentou, né? Tudo isso. Ela precisa ser uma pessoa diferente. Então, o que que eu parto do princípio de quando eu contrato uma pessoa, uma colaboradora, pra trabalhar comigo? Eu tenho que encaixar a parte do pessoal, né? Se ela tem, eu sinto que ela é uma pessoa que realmente é determinada, que ela é, enfim, ela corre atrás, independente se ela é uma pessoa que já vem do mundo Leste ou de não, né? Uma pessoa totalmente diferente, eu pego, né? Então, eu sei que essa daqui eu preciso investir mais tempo, essa daqui, talvez eu também precise investir muito tempo, porque eu preciso deixar ela... Prazer ela pro seu mundo. Do jeito que eu acho que é melhor de fazer, né? Então, eu acredito que os dois você vai ter trabalho. Mas, eu daria uma dica pra você também, que quer montar um estúdio, pra você sempre focar no pessoal. Porque a partir do momento que você tem uma pessoa que condiz com os teus, com a tua ética, enfim, a forma com que você se comporta, eu acho que é muito mais fácil você lidar, a conversa é mais ou menos no mesmo nível, né? E porque o trabalho técnico, você sabe, eu domino. Então, eu sei que eu consigo passar, né? E como você... Eu queria que você desse uma dica pra galera que tá... A gente tem um nicho muito grande. Muita gente tá iniciando, então eu acho que o maior volume é a galera que tá... Tá ansiosa ali, tá com um desejo de fazer. Mas uma coisa que às vezes frustra não é só a parte técnica, é conseguir mais cliente. Como que você... O que você dá de dica pra essa galera conseguir mais clientes no dia a dia delas aí? Então, vamos lá. Primeiro que a gente, assim, precisa definir um público que você quer atingir, tá? Então, eu lá em Curitiba, eu quero atingir as mulheres naturais, clássicas. Por isso que o clássico, ele atende muito já ainda a minha demanda, né? Pra você. O fio a fio ainda é uma realidade. É. Na verdade, ó, eu não sei... Você tá mais ou menos na área? Mais ou menos. Mais ou menos, então tá. Eu entendo bem. Então, assim, ó, por exemplo, o fio a fio, a gente, ela denomina todas as técnicas, elas são fio a fio, né? Agora, a técnica clássica, né? Porque o fio a fio, ele é a técnica clássica, é o volume russo, é o brasileiro, enfim. Então, o clássico, né? Que é o que predomina lá no estúdio. Isso por quê? Por causa da naturalidade. Então, quando você foca em um perfil de mulher que você quer seguir, você consegue ter muito mais sucesso e visibilidade. Então, assim, as mulheres que são muito mais ousadas, que elas gostam de algo, assim, extravagante, elas não vão querer ir no meu estúdio. Eu não vou atender a expectativa dela. Eu posso até atender, mas não é um público que vai vir pelas redes sociais, né? Vai vir por uma outra forma. Nossa, olha que bacana aquele estúdio. Então, é focar nisso, né? Você decidir qual público de mulheres você quer atingir. As mais tradicionais, clássicas ou aquelas mais ousadas, né? Depois disso, começar a fazer modelos naquele perfil que você definiu. E aí, é dessa forma que a gente começa. Mas eu acredito que definir o público é o mais importante. Não adianta você querer abraçar todas as mulheres. E não só o público dependendo da técnica, e sim o poder aquisitivo também, né? Também. Então, é você estruturar o teu espaço de acordo com... Como que eu posso dizer? É uma coisa, assim, que todo mundo gosta de estar num ambiente, assim, bonito. Bonito, glamour, tal. Então, isso também vai trazer um nível que você quer atingir e tudo mais, né? Você ter protocolos diferentes de atendimento também é muito importante. Você saber, assim, poxa, a minha concorrente, né? Minha colega, ela faz dessa forma. O que eu posso fazer pra me diferenciar? Eu vejo algumas coisas acontecendo, que é um... Eu pego uma profissional muito boa, que tá numa região da periferia, e ali ela começa a fazer o seu nome. Atende uma galera muito grande, começa... Ela é diferente. Então, ela não tá aprendendo. Ela já é uma profissional formada. Ela é muito boa. Só que ela tá numa região que, pra ela, vai começar a saturar, porque as alunas dela são dali. Então, o que ela faz? Ela tem que sair dali e ir pra um outro lugar. Então, começa outro ambiente. Fomentar cliente em outras regiões. E hoje você usa algum tipo de ferramenta pra aumentar os atendimentos, pra trazer mais gente? Como você faz lá nos estúdios? Tá. Bom, eu vou falar, assim, do meu estúdio, né? Em particular, ele, por muito tempo, eu não consegui, assim... Não precisei, na verdade, manter essa parte de impulsionamento, propaganda e tudo mais, porque era algo muito natural. Então, assim, era muita indicação. Então, foi algo que foi muito natural. E agora que a gente tá com uma demanda maior de profissionais, agora, assim, a gente tá colocando dinheiro, né? No Instagram, rede social, que é, acredito que seja o nosso único caminho, né? Pra gente seguir de marketing. Então, é dessa forma, né? É só colocando aí nas redes sociais. De 2011 pra cá, teve algum momento que você falou assim, eu não quero mais isso pra minha vida e tchau? Não quero mais o que dizer? Não quero mais isso pra minha vida, é, cansei dos cílios. Teve alguma coisa que, algum momento que você falou, não vou mais? Olha, teve. Na verdade, assim, ó, o que me move atendimentos é essa melhoria, tá? Então, quando eu entendi que o meu atendimento, ele tá, claro que pra satisfazer as minhas clientes, eu quero deixá-las mais bonitas. Mas quando eu entendi que eu faço uma outra coisa muito melhor, que é melhorar a profissão, né? A ergonomia, a agilidade, enfim, eu tô muito mais motivada. Então, nesse momento... Ai, eu vou chorar de novo! Que coisa! Na verdade, assim, eu... Eu tive... Encontrei algumas outras profissionais que, assim, a gente sempre quer uma agenda cheia. E quando você consegue, você fala assim, meu Deus, eu não quero mais isso. É muito estranho. Um dia que, talvez, você começar a atender, você vai falar assim, meu Deus, eu não quero isso. Mas por quê? Porque você chega no teu limite, assim, no sentido de... Poxa, é algo, assim, muito repetitivo, todos os dias você faz a mesma coisa. Enfim, é algo, assim, que você para pra pensar, você fala assim, meu Deus, tem que ter realmente... A gente sempre fala de propósito, eu sou uma pessoa que não gosto muito de clichê, tá? Mas, assim, você tem que buscar realmente o teu propósito. Então, eu consegui entender que o meu propósito não tá realmente só em atendimento, ele tá nessa parte de desenvolvimento, né? Então, porque há vários dias, eu cheguei em casa, eu falava assim, eu não quero mais atender. Já deu pra mim aqui. Eu não quero mais, eu ganho, né, igual ou mais do que um gerente de uma multinacional, eu não quero isso pra mim. Porque não tá me satisfazendo. Então, assim... Quando você entende o que você quer pra sua vida, aí tudo flui. Nossa, agora eu realmente, eu tô muito feliz. Isso é legal. A gente, eu penso parecido com você. Dinheiro, ele é a solução até um certo momento. Quando você alcança o dinheiro, você fala assim, agora eu preciso pensar em outras coisas. Exatamente. É bem-estar. Porque também não adianta ter todo o dinheiro do mundo e não ter um tempo e ter dor no corpo inteiro. É legal ver que a gente consegue... A nossa geração tá começando a perceber isso antes. A galera, os nossos pais, os nossos avós, eles perceberam isso, às vezes, já quando não era muito fácil. Eles já estavam no final da vida. Então, é legal a gente tentar... E é legal quando um profissional consegue encontrar o seu propósito. Quando chega no auge da carreira. Exato. Porque assim, o dinheiro, ele não se sustenta. Eu poderia ganhar 30 mil, 50 mil, mas se eu não visse que, poxa vida, era aquilo que eu queria seguir, eu ia parar. Com toda certeza, né? Agora, eu tenho a felicidade de fazer o que eu gosto e, por consequência, vira o dinheiro. Por isso que o dinheiro, ele vem muito mais fácil quando a gente encontra o nosso propósito. É legal demais isso. Eu queria saber a importância dos seus pais nesse desenvolvimento. Poxa vida, você quer que eu chore de novo? Poxa vida, você quer que eu chore de novo? Meu Deus! Bom, não é isso, de momento algum. Não, então vamos lá. Na verdade, assim, eles estão presentes na minha vida. Desde que eu nasci e até hoje, né? Eu tenho 33 anos, então, assim, até hoje... Eu vou sair daqui e eu vou falar assim, caramba, que idiota! Ai, meu Deus, que raiva! É bonito, é legal de ver. Não, eu já chorei em palestra. Eu já chorei em palestra. Eu falei, gente, que coisa ridícula que ficou a minha voz. As meninas vão estar escutando a minha voz de Itacoara rachada. Meu Deus do céu, que coisa mais feia! Meu Deus do céu! É emocionante. Olhar pra trás... Quando a gente fala de nós mesmos, pra mim também é difícil. Se eu tiver que falar de conquista, é difícil. É difícil. Não é pra qualquer um, não. Tem gente que é mais tranquila quanto isso. Eu não sou. Eu acho que eu ia marinar, ia fechar um pouco a boca e aí eu ia tentar. Mas é complicado. É difícil. Mas assim, enfim, eu tenho os meus pais assim até hoje. Então eu tenho essa tranquilidade do estúdio, né? Minha mãe manter lá. Mas assim, o meu pai, ele sempre me motivou a muitas coisas. Então, por exemplo, quando eu tava iniciando, ele sempre falava... Quer dizer, iniciando não. Quando eu era criança, ele sempre falava assim, Lissa, você tem que ser uma pessoa que consiga falar direito. Você consiga se expressar muito bem. Porque as pessoas, elas vão te dar mais atenção. Você não pode engasgar, você não sei o quê. Então isso, eu falei, caramba, eu cresci ouvindo isso. E isso é a maior dificuldade de todo mundo que tá... Essa juventude não sabe mais falar. Não sabe falar. Então... Não sabe. Mas não sabe de verdade. O Johan, ele tem uma desenvoltura porque ele jogava online e conversava, então ele consegue conversar. Mas a galera que a gente vê no dia a dia, não sabe falar. Pois é. Mas assim, eu cresci dessa forma sempre meu pai falando. E isso parece que fica na cabeça. E quando eu tive a minha primeira palestra, eu falei, caramba, agora sim eu vou precisar fazer um curso de oratória. Então pra você também, que você tenha aquele sonho de você palestrar, né? Até mesmo professora, quando você quer dar curso, você precisa também passar uma forma diferente de se colocar, né? Então quando eu me deparei assim das palestras, nos momentos da palestra, eu vi assim, poxa vida, agora eu vou ter que buscar muito mais conhecimento, né? Então foi a partir dele que eu comecei a ver essa necessidade e hoje, com certeza, quando eu vejo a minha palestra da primeira vez com hoje, é muito diferente. Tanto a estruturação de como que eu quero passar a minha mensagem, como também a forma de, né? A voz, a forma de expressar a minha respiração, né? Porque antes eu só puxava ar e não conseguia soltar por causa do nervosismo. Então, nossa, muita coisa mudou, muita coisa por causa dos meus pais. Essa parte de desenvoltura pra falar, quem me ajudou há muitos anos atrás, eu fui uma professora de geografia. Eu engasgava pra leitura em público ou fazia alguma apresentação em escola. Olha, essa professora foi muito, eu não lembro o nome dela, mas ela chegou um dia em mim e falou assim, eu falei, ela falou, você estudou? Eu falei, eu estudei bem. Ela falou, você sabe tudo? Eu falei, sim. Eu falei, então fala à vontade, porque você sabe muito mais que todo mundo aqui. Eu falei, é verdade, né? Ela te deu aquele clique assim, aham. Ela não mudou nada. Ela me deu um gatilho que falou assim, legal isso, essa, eu peguei aquilo pra mim. Eu falei, eu sei mais que a galera inteira, então por que eu vou ficar nervoso numa... Isso daí, Henrique, é a crença. Isso daí é uma crença, eu tinha muita crença de capacidade. Quando eu percebi que, poxa vida, eu sei que eu consigo, né? Aí você, é um estalinho, é uma coisinha boba que você fala, muda a tua vida, né? Você agora começa a falar melhor. Eu agora começo a desenvolver muito mais coisa, porque agora eu sei que eu sou capaz, né? Então, enfim, essa questão de crença também é muito importante. As pessoas saberem que se você, às vezes, tem algo que te impede de evoluir, muitas vezes pode ser crença. Então, vai atrás de um coach ou de um profissional que possa te ajudar nessa evolução aí, né? Nos cílios que a gente busca, né? Não, na vida profissional inteira, porque pra ser uma boa leste, você tem que ser uma boa profissional. E pra ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa pessoa também. Pessoa, com certeza. Evolução como um todo. Como um todo. Indo nesse embalo, uma coisa que eu tenho bastante dúvida é que quando você é uma leste, você trabalha muito o dia inteiro e você acaba, às vezes, ficando sem tempo, né? Assim, mais na parte do começo e etc. Como foi pra você conciliar a sua vida pessoal com a profissional, assim, bem no começo? Bom, realmente é algo assim que... Não tem, né? É. Acabou. Assim, se você tem muita demanda... Olha, qual que é meu conselho? Pensando em leste sem dor, tá? Então, assim, é algo que coloca um limite, tá? Porque, assim, se você ultrapassar esse limite, você vai começar a ter dor. E você vai, por consequência da dor aguda, que eu digo assim pras meninas que são leste sem dor ali do meu grupo, do meu curso, que quando a dor aguda, ela te mostra, ela te avisa se tá com dor ou eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu mudo minha posição, ou eu vou no médico. Se você não for, vai passar pra dor crônica. E aí, você sempre vai ter essa dor. Então, se você mantiver um tempo de atendimento muito prolongado, uma hora ou outra você vai pensar, caramba, eu tô obrigado a parar os meus atendimentos. Ou, pelo menos, diminuir. Então, eu sempre fui uma pessoa muito, não sei se consciente ou talvez um pouco preguiçosa. Não? Não sei se você pode falar isso. Eu não gosto muito de clichê. Mas eu tenho uma frase do Bill Gates que ele fala, que ele falou, toda equipe tem que ter um preguiçoso. Mas o preguiçoso não é um termo que deprecia da palavra. Não é uma pessoa que não faz. Mas é aquela pessoa que olha a atividade e fala assim, eu preciso fazer mais rápido e melhor. Exatamente, é isso. É isso que me fez todos os meus envolvimentos. Porque eu falei, caramba, eu não quero passar tanto tempo aprendendo o volume russo. Eu quero um negócio mais rápido. Sim, eu preciso fazer melhor, mais rápido, que eu ganhe mais. Porque, de verdade, ninguém tá só no leste porque é um sonho. Porque ninguém vive de sonho. Aham, isso. Ninguém vive de sonho. A galera precisa de dinheiro, a galera precisa de cliente. Todo mundo, a roda tem que girar. Então, eu acredito muito nisso. Se a gente faz mais rápido, faz melhor e faz por mais tempo, é o processo do sucesso. E nessa parte que ele falou, da pessoa também não tá só pelo sonho. Às vezes ela vê aquela grana ali e ela fala, putz, eu vou encaixar mais essa pessoa aqui, aqui e aqui. E o que você falou, eu agora me abri um pouco os olhos. Porque é um investimento ao longo prazo. Exatamente, você tem que pensar a longo prazo. Porque quando você tem agenda cheia, ele é muito, como que eu vou dizer, é muito tentador. É tentador você ficar ali até tarde da noite, pra você receber aqueles 15 mil reais, mais de 15 mil reais no final do mês, né? Falando em dinheiro, né? Não sei se a gente pode falar aqui. Pode falar. O que é um sonho dessa galera? Sim. Tem mulheres que estão assistindo aqui que devem estar ganhando dois, que devem estar ganhando cinco. A gente vê que tem possibilidades, né? Não, tem possibilidade. Tem muita gente que tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá trabalhando CLT e tá começando esse negócio. Sim. Então, tentando achar um meio, um equilíbrio pra um dia sair desse CLT e conseguir focar. Mas sem ter o equilíbrio também não adianta ela meter as caras e fazer direito. Então, por isso que eu falo, é ganhar muito dinheiro, mas aí, quem sabe mais pra frente, o que você vai ter que fazer? Então, dá uma reduzida, né? Faça, talvez não chegue nem até o teu limite. Eu acredito, assim, que se você demora duas horas e meia, três horas, coloque três, seis, nove, três pro dia, né? Talvez duas, né? E um dia ou outro intercale duas, uma num dia duas, outro dia três, outro dia dois e assim por diante, né? Pra você não sobrecarregar. Que com o tempo você vai pegando mais prática e... Mais prática, vai conseguir encaixar mais gente, né? Que eu achei muito impressionante. Gente, ó, eu vou falar, eu fiquei muito impressionada com essa parte que você falou que volume russo você faz uma hora e meia. Uma hora e meia. Porque, assim, eu tô acostumado a ver o pessoal fazendo em três horas. É, é normal, é o normal, na verdade. Eu achei sensacional uma técnica que eu vi esses dias. Eu acompanho bastante a parte de produtos, tá? Então, o que entra no mercado, curvaturas, espessuras e toda essa parte. A parte das técnicas, a gente vê superficialmente. Uma pessoa aplicando na nossa frente é uma coisa que não tá bem na minha realidade. Mas eu vi a técnica que... Agora, tudo tem técnica. Tem cada uma, inventa um nome, né? Um método, né? É o método. Falam que é método. É a mesma coisa, mas cada hora é um nome. E eu acho que isso dificulta a galera que tá começando, porque... Que cílios, galera? Eu queria um sanduíche. Aí ela vira pra gente, aí eu mando pras vendedoras e a menina fala assim, eu quero cílios do volume sanduíche. Eu falo, o que é isso? Aí ela me pergunta. Henrique, o que é isso? Eu falo, não sei, vou pesquisar. É, mas é isso. E eu vi essa técnica e eu achei muito legal. Que é um Y sobre o fio e um Y acima. Eu achei muito bonito aqui. Essa técnica, ela se chama de capping, né? Capping. Capping, que daí você vai acoplando alguns fios em cima do natural. Isso já existia na técnica do clássico. Um a um ali. Então, você coloca outro em cima de outro. A do Y, eu vou ser bem sincera. Eu, na verdade, não vi ainda fazendo. E qual que é esse nome? Não sabe. Pra mim veio como sanduíche. Sério? Sanduíche. Eu achei que você tinha dado o nome aleatório. Não, foi isso que eu ouvi. É aquela que você coloca um em cima e um embaixo. O Y é sobre a camada dos cílios. O fio tá aqui. É um em cima e um embaixo. Um Y em cima e um em cima. Fica bonito. E duradouro. Eu achei sensacional. É. É isso que a gente busca, né? Para as nossas clientes. Para a gente finalizar esse papo. Eu não sei quanto tempo que a gente tá gravando. Achei, de verdade, passou super rápido. Eu queria que você desse uma palavra de encorajamento para essa galera que tá vindo. Que tá com problema, às vezes, com trazer clientes, com técnicas e assim por diante. Técnica, eu acho que é o mais fácil. Para depois você passar. O próximo passo é o do negócio mesmo. Que aí entra o cliente. O que você dá de dica para essa? Bom, primeiro assim. Para quem tá iniciando, eu acho que é muito importante. Essa questão, a consciência de que você vai passar por um momento que não vai estar legal. Você vai querer desistir. Isso com tudo na vida. Até hoje, eu penso. Ai, poxa vida, não tô legal. A gente sempre tem altos e baixos. Então, é pensar assim. Eu vou passar por isso. Eu sei. Ter a consciência. Mas que você caminhe dia após dia. É que nem eu falo assim. Eu brinquei lá no meu Instagram. É um cílio de cada vez. Por quê? Um dia de cada vez, você dá o seu melhor naquele dia. Então, se você pensar também um cílio de cada vez, você dá o seu melhor em um cílio. E assim por diante. Então, você pensar assim. Poxa vida, eu vou passar por dificuldade, mas eu vou enfrentar. Se é isso que você quer, persista. Bom, depois que eu disse, foque no perfil de mulher que você quer seguir. A gente tem muitas mulheres no Brasil. Eu acho que até a gente tem mais mulheres no Brasil do que homens, em termos de quantidade. Então, foque no tipo de mulher que você quer seguir. Daquelas mais clássicas. Daquelas mais ousadas. Para daí você definir um nicho. Porque quanto mais nichado é o teu negócio, melhor você consegue alavancar. E aí, começar a fazer modelos, pessoas que possam te influenciar. A indicação é extremamente importante. E faça seu espaço de acordo com o tipo de pessoa que você quer atender. Mas, enfim, independente do nível, a gente sempre precisa trazer um ambiente aconchegante, gostoso. Porque é isso que mulher busca. Mulher gosta disso. E eu acho que a galera que está começando, até a galera que já está trabalhando com o seu próprio estúdio. O maior defeito ali nosso, de ser humano mesmo, é a gente nunca estar contente. Porque hoje a galera está faturando 10, 15, 20, 30, 50, sei lá quantos mil reais. A grama do vizinho. Não só a grama do vizinho. Mas, se semana que vem você faturou 25, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que aconteceu comigo agora? É verdade. Aí passa um mês e você está faturando 300. Aí no outro mês você fatura 250. Você fala, meu Deus, eu sou horrível. É a cobrança, né? É a sua própria cobrança. Poxa, isso daí é algo que é complicado. Sabe o que eu fiz? Uma das dicas, assim. É importante para a sua evolução você pegar uma profissional que você gosta. Coloque os cílios dela em cima de foto. Os cílios dela em cima e os teus cílios embaixo. Você começa a perceber o que você precisa fazer. Poxa, o alinhamento não está legal. O meu direcionamento também não está bacana. E o preenchimento também não. Então, assim, você consegue evoluir, tá? Mas, assim, o que que para mim, eu sou uma pessoa que realmente eu me comparo muito. Mas o que que eu percebi, o que que eu poderia fazer? Não vejo mais Instagram de profissional da minha área. E sabe o que que isso me proporcionou também? Ter ideias. Porque quando você vê algo assim, relacionado a cílios, 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 você não consegue ter mais ideias. Você fala, ai meu Deus, mas eu tenho que falar sobre isso. Mas eu, pelo menos, não gosto de clichê, não gosto de algo igual. Então, poxa vida, o que que eu vou fazer? Quando eu comecei a parar de ver as profissionais que dão curso, as profissionais que falam sobre cílios, eu comecei a ter muitas ideias porque é o meu conhecimento. Então, eu passo de uma maneira diferente. E é isso que vai te destacar. Então, às vezes pare de se comparar, é o melhor, mas tem que traçar esse caminho realmente com a tua identidade, né? Que eu acho que isso vai ajudar pra caramba. Eu conversei no outro podcast a respeito disso e eu acho que é legal a gente voltar a falar disso. que o pessoal que vende cursos online e tudo mais tem que fomentar essa audiência. Então, que são quem tá começando, quem já tá formado e todo mundo junto, todo mundo vem nesse mesmo balaio ali. E o que que acontece? As pessoas estão saindo de cursos de dois, de cinco, de dez dias de curso, não sei, depende da profissional, com o intuito de atender. E nesse meio tempo, entra o intuito de dar curso. A menina não sabe nem aplicar cílios e ela já quer dar curso. Então, ela coloca um caminhão na frente dos bois. Isso tá acontecendo no mercado de uma forma desenfreada. O pessoal não sabe aplicar uns cílios, mas ele já quer dar curso. É. Entende? É, porque a questão do curso online, ele ajudou, né? Muito esse intuito, né? O faturamento aumentou muito, né? O pessoal tá fazendo muito dinheiro com isso. A forma de conseguir dinheiro, né? Então, tá muito mais fácil. Você põe um sonho pra vender uma solução. E o sonho é fazer curso, só que você não sabe atender. Como que soluciona? Tem que ser bom nisso. Então, se você tá assistindo a gente de verdade, seja ótima nisso. Aí depois você pensa em dar curso. Com certeza. Esse é o caminho. É o caminho. Porque assim, as pessoas não se perduram por muito tempo, né? Então, assim, a aluna, ela vai ver que não deu resultado. Sim. A pessoa não tem tanta, aquela expertise, né? Não tem tanta... Eu acho que se você dá curso, você tem que ser uma referência em alguma coisa. Você não precisa ser bom em tudo. Mas, por exemplo, ó... Concordo. Eu sou bom nisso aqui. Eu vou te ensinar isso aqui. Exatamente. Mas se alguém perguntar disso aqui pra você, eu sei fazer. Exatamente. Então, assim, pensando nisso, por exemplo, tem muitas profissionais que elas dão em fazer no mapping. Ah, o mapping, assim, pra você fazer isso, fazer aquilo, eu acho bacana. Mas não é isso que eu defendo, né? Então, assim, quando você vem pro meu curso, eu vou te dar agilidade, eu vou te dar a técnica. Então, é isso que eu sei fazer, né? É um tempo reduzido. É isso que eu vou apresentar pra você. Exatamente. Então, quando você foca, aí, nossa, aí vai... Acontece. Acontece. As coisas acontecem naturalmente. Eu concordo plenamente. É que tem coisas que, quando a gente tá fora dos atendimentos e vê isso acontecendo, você fala assim, meu, tem alguma coisa errada aí. Tipo, preciso dar um toque, porque senão a galera se perde. Sim. Se a galera se perde, tem gente que tá começando, já tá se frustrando sem ter aplicado. Sim, é. E, ó, pra gente encerrar essa conversa, eu queria te dar um presente. A Mia Raza, que você conheceu aqui embaixo, a gente não fez ainda um vídeo desse local, porque não tá 100% pronto ainda. Então, falta arrumar a lojinha, falta arrumar algumas coisas. A gente vai mostrar pra galera que tá assistindo um pouco. Linda a loja. Nossa senhora, muito linda. Eu queria te dar um presente. Que... Olha. Espero que você goste. É da cor do nosso bigode. Olha, lindo. Posso abrir agora? Pode, fica à vontade. Vai dar tempo? Acho que dá. Fica à vontade. Então, é um lançamento deles, que é um chinelo que tá super na moda agora. Nossa, tá super na moda mesmo. E aí, eles fizeram essa linha. Que legal, muito obrigada. Aí, agora, a gente tá dando chinelos rosas pra todo mundo. Legal. Eu quero ainda um bigode rosa pra tirar foto com vocês. Ah, você tem que ter. Que é um bigodão. Eu preciso. É, precisa mandar fazer, porque é a cara da marca, né? Eu tenho que fazer. Quero uma foto e fazer... A pessoa fala, nossa, cilhuda. A gente vai ser as bigodudas, sabe? Sem bigode. É isso aí. Sem bigode. Lisa, foi um prazer enorme ter você aqui. É um prazer meu também. Gostei muito, de verdade. Que bom. Espero que você tenha gostado também. Gostei muito. Tamo junto com você. Valeu a pena. Se você vier pra São Paulo, vamos fazer uma parte 2 aí, que eu adorei. Com certeza. E assim que você houver o lançamento dos produtos, eu peço que você mande pra gente. A gente vai fazer toda a parte de divulgação pra você te indicar lá, tá bom? Nossa, muito obrigada. Obrigada aí, pô, né? Pela recepção de todos, né? Muito obrigada. E é isso, meninas. O dia também que vocês quiserem entrar em contato comigo, eu estarei super à disposição aí pra vocês, tirar dúvida, enfim. Enfim, incentivar também. Show de bola. Galera, foi um prazer ter vocês aqui e aí até a próxima, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.